Dados do Ministério da Saúde apontam que apenas 22% do público-alvo recebeu a vacina contra a gripe. Até o momento, o Brasil teve 14,4 milhões de doses aplicadas, em uma faixa de 75,8 milhões de pessoas aptas a receber. A campanha de vacinação teve início no dia 25 de março. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que a meta é imunizar pelos SUS, idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos e professores da rede pública. As federações com as menores taxas de vacinação são o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia e Rio de Janeiro. Neste primeiro semestre, a vacinação está ocorrendo nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Já no segundo semestre, será no Norte, seguindo uma estratégia adaptada desde 2023 para as particularidades climáticas de cada região. A composição da vacina deste ano visa proteger contra a influenza A, H1N1 e H3N2 e influenza B.